Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para mais uma análise. Estamos aqui com a análise do açaí. Bom dia, Atacarejo saiu do Grupo de Açúcar, diga de passagem, parabéns conseguindo sair daquela gestão que é simplesmente o fim da picada, recentemente também com a saída do Cassinô, o que é ótimo. Está aí agora, a operação se comporta como uma corporation, sem um controlador específico, por voto são eleitos o Board of Directors, a diretoria administrativa do negócio, que daí elege justamente o corpo diretor, que é CEO, CFO e por aí vai. A apresentação mais aprofundada da empresa na análise do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo, não vejo necessidade aqui de entrar em cada um de lá, tem 300 lojas, na descrição do vídeo tem essa análise, a análise anterior acompanhando a expansão maior da operação, e como dito na análise anterior, a expansão das lojas é vista como muito positiva. Na tela a gente tem um pouco dos dados da continuidade dessa expansão. A operação vem fazendo um processo parecido com o que a OceanPact, a OAPCT fez, se colocando numa posição pressionada. No momento que ela consegue aproveitar que outros players não conseguem atacar o mercado dessa forma, ela está toda ajeitadinha ali, disposta a se colocar numa posição pressionada para crescer agressivamente, com consequência de pressão de juros, e ainda assim se dispondo a passar por esse processo mais dolorido e pintando um médio e longo prazo extremamente positivo, que foi justamente o que a gente começa a ver mais agressivo, que eu já vejo há algum tempo, mas é que o mercado começa a perceber no que tange ali a OceanPact. O único fator que fez com que a gente não tivesse entrado aqui antes era o custo de oportunidade, mas ask and you shall receive, peça e você deve receber, o açaí com forte queda no preço desde a última análise, como vocês podem ver na tela, enquanto o portfólio como um todo vem subindo em bloco, o que me deixa extremamente coiote no ativo, em bom português vai levar raquetada, isso daqui deve entrar no portfólio muito rapidamente. Isso dito, a gente passa o do Diligence, que mostra uma operação fortemente alavancada, com grande esforço de crescimento e conversão de lojas, do extra que eles pegaram do Grupo 1 de Açúcar, e ainda assim com o operacional financeiro resiliente e gerando lucro. Então a operação está fazendo mágica aqui. Receita líquida com crescimento de 32% year-on-year, a gente vê o like for like, like for like é o vendas nas lojas, em 7,2%, que é bem positivo, ainda tem aí uma continuidade do crescimento orgânico robusto. A margem bruta mostra forte capacidade de repasse do preço, mais detalhes. A gente deve seguir aqui com relação ao operacional financeiro, mais detalhes aqui não faz sentido, mas a gente vê aí que a operação tem conseguido lidar com a inflação e ainda assim conseguir repassar, mesmo estando num setor conhecido por desconto, o cash and carry. EBITDA ajustado com crescimento de 26,5%, ainda com muitas lojas de imaturação, vale lembrar, e com conversão de outras. Então assim, a gente ainda tem espaço violento para ganho de qualidade de loja a loja durante essa maturação, entregando margens exilientes. A margem ali em 6,3% versus 6,6% no mesmo período do ano passado, sim, uma depressão, mas nada mais do que natural, dado justamente a agressiva operação de crescimento aqui da empresa. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, com forte controle como proporção da receita líquida, resiliência que é o nome do jogo, ela vai ali a 10% da receita líquida versus 9,6% no mesmo período do ano passado, então a delta piora aí. O resultado financeiro vem bem impressionado, como esperado, devido justamente ao aumento do custo de carregamento da dívida e o forte aumento da dívida com um plano de expansão agressivo e contínuo, que atinge ali 2,78 vezes dívida líquida sobre EBITDA quando eu falo da alavancagem. Ainda assim, a operação consegue me gerar um lucro de 72 milhões, 0,5% de margem, só para dar uma noção em quanto fica como proporção da receita líquida. Vale lembrar que estamos falando de um supermercado, de um atacarejo, então essa margem nunca é absurdamente gigantesca, certo? A margem, quando está muito boa, está em 3%, 4%. Geração de caixa operacional robusta em 2,9 bi, que garante a continuidade do processo só para efeito de exercício mental. Se você tirar o capex, o investimento agressivo de 3,3 bi, essa geração de caixa operacional cobre o resto, certo? E solvência da operação no médio e longo prazo, que fica zero preocupante com essa geração de caixa operacional. Finalizando, a operação muito bem alinhada, na panela de pressão com a expansão, querendo participar desse processo, querendo passar por esse processo, que é bem positivo. A gente vai ver o outro lado dessa onda aqui, vai ver um resultado bem agressivamente positivo, com ganho de market share e por aí vai. Está o preço derretendo no contra do mercado. O modelo de negócio de atacarejo muito positivo, especialmente em cenário de maior estresse socioeconômico, completamente coiote no ativo, vem para o portfólio assim que possível, vai levar a raquetada, vai ter abertura de posição aqui. Está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até análise. Não sei em que ponto estamos aí no canal. Valeu, galera. Beijão!